Música Boa noite, estamos começando com mais um Câmera Entrevista e o assunto de hoje é bullying. E para tratar sobre esse assunto, estamos com a professora Maribel, que também é especialista no assunto sobre o bullying. Tem algum conhecimento para nos trazer. Então, primeiramente, boa noite, prof. Maribel. Boa noite, boa noite a todos. Especialista não diria, mas a vivência de escola, de sala de aula, de relações com uma comunidade escolar e sociedade em si, acho que também me qualifica para ter algumas opiniões sobre esse assunto. Isso. E antes de começarmos com o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, telespectadores, para entrar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, que é TV Câmara Erechim, e no Twitter, arroba TV Câmara Erechim. E também mandando pelo nosso e-mail, que é tvcâmara, arroba, câmaraerechim.rs.gov.br. Então, vamos partindo, primeiramente, pela primeira questão, que é, prof, para não se tornar aquele... não se prender naquelas questões didáticas, mas antes, para ti, o que seria o bullying? Deixando de lado, então, a questão etimológica da palavra bullying, na verdade, eu percebo ele, enquanto docente, enquanto cidadã, que é toda uma pressão exercida pelos seus pares, por amigos, por colegas, pelas pessoas que se convivem, onde há uma certa agressividade, um desrespeito, uma falta de sensibilidade às diferenças, à convivência, né, da outra pessoa. Então, para ti, isso seria a base do bullying? Sim, é o que a gente tem percebido, né, porque nós estamos, a cada momento, né, enfrentando muitas diferenças, muita mudança de paradigmas... Transformações sociais. Transformações sociais, uma sociedade que nos surpreende, nos escandaliza, são condutas, e muitas vezes, esses aspectos tornam-se difíceis de serem interpretados, serem trabalhados. E eles acabam surgindo, emergindo, né, emergindo num determinado momento. E esse momento, no meu caso, que a gente vivencia mais na escola, eles chegam com uma força bastante intensa, né. E aí é preciso um cuidado, né, um olhar muito especial no encaminhamento. Mas eu qualifico desta forma, né, que são enfrentamentos, são encaminhamentos que te colocam em questão rótulos, tópicos, enfim, conceitos até então sobre determinado assunto. É, pré-conceitos, não é verdade, né? Ok. Prof, então assim, na sua carreira de magistério, ou seja com a senhora, com algum colega de profissão, ocorreram casos graves com o bullying? Olha, Camila, eu acho que se a gente for fazer esse relato, né, aí a gente acaba se estendendo e entramos em algumas particularidades, algumas situações, que eu sinto que cada vez que nós entramos nesse assunto e que nós acabamos abrindo, exemplificando muito, me parece que nós acabamos reforçando alguns comportamentos, algumas atitudes, que no meu entendimento, em muitos casos, são muito potencializados também, né, acaba se dando, assim, uma ênfase maior, né, em função de uma mediatização sobre o bullying, né, que tem ocorrido. Mas existem casos, sim, que nos deixam bastante perplexos, atônicos, no encaminhamento de como reagir, né, perante essas situações, né, e são casos que envolvem, no nosso caso, muito a questão das diferenças sociais, do seu vestir, da sua opção sexual, da sua... de onde você vem, onde você mora. A forma como você fala, que na nossa região nós temos alguns sotaques, né, forma que... Isso acaba se colocando. Até nessas questões de opção sexual, o que mais está acontecendo? A gente está vendo através da mídia, né? Sim. Não sei se nas escolas... Sim, eu até nessa minha experiência de vice-diretora da Escola José Bonifácio, Escola Estadual José Bonifácio, Foram alguns casos, assim, que me surpreenderam nesse sentido, né, de como se tem dificuldade de compreender, de respeitar, né, essas opções todas, né. E, prof, não sei se, voltando a essa questão, assim, não até citando nomes desse fato, assim, mas teve algum que a senhora viu, assim, que foi algo marcante, assim, no bullying? Não digo só no meio escolar. É, são... eu volto a falar, assim, são questões de, no caso, alunos, né, expostos, sendo agredidos, né, na rua, né, na rua. Até que não é só no meio da escola, né. Que acabam não registrando, ficam envergonhados, têm dificuldade de fazer colocações, né, nesse sentido, né. E eu creio que se fizesse, assim, um contato com as escolas, com as coordenações, né, com as supervisões, aí você teria, assim, alguns relatos bem... E existe muita ameaça, né. Isso, é muito, assim, que seriam bastante interessantes, né. Acho que vale a pena, talvez, fazer esse contato, né. Ok. Profe, agora, essa questão até dá pra fazer muitos ganchos nela, né. Até porque a prof. Maribel tá com um livro sobre a sociologia crítica. Sim. Pedrinho Guareschi, professor da PUC, acredita que o problema estaria onde? Na escola, em casa ou acima de tudo, no praticante do bullying? Essa é a pergunta que eu também faço, né, e eu gostaria de ter a resposta, né, porque enquanto educador, né, educadores, falar do meu coletivo, né, de educadores, nós estamos nos sentindo em muitos momentos com uma sobrecarga, onde nós fomos preparados, né, uma estrutura nos preparou pra trabalhar com uma realidade, trabalhar com conhecimento. Nós estamos nos deparando com situações que a sociedade nos cobra as respostas, nos cobra encaminhamentos, que nós não estamos preparados e muito menos as nossas escolas nos dão suporte para isso, né. Então, acaba surgindo esse, o que me parece é que nós teríamos que dar a resposta, nós deveríamos ter as soluções. Mas eu pergunto, aonde que está a origem disso tudo? Onde que está a origem? Eu tenho uma resposta. Para mim, existe uma resposta. A partir do momento que há um descaso e um descuido com uma estrutura social aí, porque assim, ó, o que acontece em relação ao jovem, com quem a gente tem trabalhado aí, uma faixa etária dos 14, 15, 16 anos, alguns menos, né, o que a gente vê? Existe um rótulo de uma inconsequência do não querer nada, né, enfim, que não estão nem aí. No entanto, na minha prática de sala de aula, a gente presencia, não, existe sim. Acontece que está havendo uma diferença de linguagem, né, e aí eu quero fazer uma citação que eu trago aqui, ó. Podemos fazer dos outros santos ou pecadores, depende do estímulo. Então, fica muito fácil daqui um pouco para mim, traçar aqui um parecer a partir de um olhar que eu tenho diante de uma realidade que eu estou ali. Mas como é que eu estou, que olhar afinal que eu tenho para isso? Quem é aquele menino que naquele momento está provocando um ato desses? Qual a situação? Quanto a experiência de vida dele, né? Dele, gente, o que ele traz, né? Isso são coisas muito lindas. A partir do momento que tu te aproxima, né, dessas pessoas, você faz uma leitura do entorno social que está pecando em relação a isso também. E eu gostaria de dizer assim, ó, que a gente tem olhado com muita simpatia, com muito, assim, com muito acreditar em torno de Brasil, assim, que nós temos avançados em muitas políticas sociais. Mas isso ainda no entorno da escola, aliás, não é no entorno, no interior da escola, ainda não chegou, ainda está muito longe, sabe? E aí, e nós estamos lá com o quadro negro, com os dias, precisando dar respostas, manter o aluno, trabalhar o conhecimento, né, mostrar desempenho e manter esse aluno encantado também pela escola, porque ele precisa estar encantado também, né? Ok, então, prof. Vamos chamar um intervalo e logo após continuar com o nosso bate-papo de hoje a respeito do bullying. Voltamos em instantes. Saúde? É bom saber. Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Câmara Municipal de Vereadores E o assunto de hoje é sobre o bullying. E, antes de passar para a nossa entrevistada de hoje, a Prof. Maribel, eu gostaria de mostrar o livro que nos está trazendo muitas informações no assunto de hoje, né? Que é o livro Bullying, mais sério do que se imagina, que é de autoria do Pedrinho Guareschi, professor da PUC, que trabalha para o mundo jovem, né? Então, antes de, agora, prosseguindo com o nosso bate-papo, Prof. Maribel, eu gostaria de saber uma curiosidade. O que despertou em você se especializar, assim, não digo se especializar, mas ir atrás desse conhecimento nessa temática sobre o bullying? É, na verdade, volto a dizer, né? Na verdade, a gente tem, assim, um entendimento, né? De que, sobre o bullying, né? De que ele, na verdade, é um assunto que sempre, vamos dizer, existe, né? Sempre existiu, mas ele acabou sendo muito enfatizado nos últimos tempos em função de uma dinâmica social que foi, que está aí, que isso é uma coisa muito maravilhosa também, que é toda essa nossa, né? Esse nosso, vamos dizer, desenvolvimento, né? Tem nos trazido. Que são esses confrontos, a questão da nossa diversidade, né? Dos encantos que estão sendo colocados. Mas, o bullying em si, ele, ele se torna, assim, bastante, como eu diria, assim, bastante delicado e bastante traumatizante a partir do momento em que ele é reforçado. Então, eu também, Camila, gostaria, assim, de olhar pra minha escola, olhar pro meu espaço social, né? E estar buscando uma forma de eliminar isso. Que nós sejamos pessoas de convivência, de tranquilidade, de respeito. Mas aí, eu gostaria de entrar num assunto, que eu não sei se tu vai apontar ali, a questão da própria mídia, né? Exato. É, não sei, a questão da própria mídia, que eu vejo, assim... E o seu exagero, né? É, o seu exagero em relação a isso, né? Então, isso acaba me assustando. Porque se eu vou, e até aqui nesse material é citado o Gandhi, né? Que toda a questão da paz, né? E que o nosso grande desafio estar, buscar, é plantar a paz e construir a paz, os nossos espaços, a paz das nossas relações, né? Eu cito, né? No caso também aqui, o Paulo Freire, que ele coloca que somos seres inacabados, né? Enquanto seres inacabados, nós temos que olhar para o outro, olhar para nós também, né? E nos perceber, assim, como pessoas que estão em busca de um crescimento, em busca de um entendimento, né? E não pessoas que sejam capazes de fazer avaliações e conclusões e estar se julgando superiores e melhores que outras. Mas, para mim, né? Chegar a isso, eu tenho que problematizar algumas cenas que são colocadas, algumas novelas, alguns filmes que acabam reforçando esses comportamentos. E aí, precisaria haver um regulador nesses pontos também, né? Então, são questões. Profeta, aí tem uma questão que é bem visível, já nos termos de mídia, que parece que o bullying... Tá, o bullying sempre existiu, né? Claro que parece que só veio depois de um tempo ser discutido. Quando ocorreram mortes, quando ocorreram grandes traumas, né? Teve até casos, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui no próprio Brasil, de pessoas que se sentiram muito frágeis, né? Diante da... Não apenas da agressão física, mas como da agressão psicológica, né? E nós temos aí os espaços também hoje, as nossas redes sociais, né? Que têm trazido, né? A tona as situações que têm nos colocado em algumas... É o famoso cyberbullying, né? Isso, o cyberbullying, né? Onde tem havido, né? Então, que nós não estamos com isso... Existe, vamos dizer, ainda uma... Um controle, né? Uma forma de controle e onde, muitas vezes, de forma inconsequente, se lançam opiniões, se lançam imagens, se fazem citações e isso gera um transtorno muito grande e muito traumatizante. E cada vez é maior esse apelo, né? Mas aí nós temos que construir, aí eu digo, nossa sociedade, tu fala de nossa sociedade, né? É um problema da sociedade, que nós precisamos construir reguladores para isso. Mas, aí eu volto para o meu entorno da escola, porque a escola teria, né? E deveria também estar realizando um trabalho, né? Nesse sentido. Mas, em muitas situações, se vê também extremamente impossibilitada. Então, assim, ó, é um desafio. Acho que é um assunto muito interessante. Acho que seria um assunto para trazer pessoas, jovens, representantes aí de... O programa justamente estabelece para essas... Isso, representantes de grêmios, de coordenações, da sociedade civil, sabe? Mas pessoas que estejam dispostas a conversar e sem receitas, né? Mas no sentido de que se abrir de forma sensível, né? Para esse assunto, de forma... para que a gente avance. Bem, poxa, aquela minha avaliação, aquela minha piada que eu faço, em determinado momento, ela está criando um reflexo. Ela está reforçando o quê? Bem, então eu não vou mais falar nessa piada. Ah, quando eu... Sabe? Porque às vezes são pequenas citações que você faz que você diz, pô, mas isso não dá em nada. E, na verdade, acaba reforçando comportamentos, né? Isso, e até tem um exemplo que, depois da morte dele, veio bem à tona sobre bullying, o próprio Michael Jackson, né? Sim. Que o pai dele, inclusive o pai dele, chamava ele de feio, que o nariz dele era feio, e com o passar do tempo, depois que ele começou a ganhar a dita fama, né? Ele foi mudando e acabou prejudicando ele tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? É, e aí a gente acompanhou toda aquela transformação, né? Que para alguns, né? E aí você vai fazendo uma série de julgamento, né? Mas que tinha um fato, né? Tinha um fundo, né? Uma causa, né? De onde que vinha isso, né? Mas eu volto a insistir assim, ó, a questão das tuas palavras, a tua fala. Se nós ainda temos uma mídia extremamente inconsequente, mas eu não posso continuar sendo inconsequente. Então, eu preciso, né? Observar como é que eu trabalho com alguns assuntos, que brincadeiras que eu faço, as citações que eu faço, para que eu comece a limpar algumas situações, né? Nesse sentido. Porque penso que nós precisamos, né? Precisamos, enquanto sociedade, nos qualificar mais. Isso. O profeta entrando nessas questões de qualificação, tanto dos professores, quanto dos alunos, como é que poderia ser abordado com as nossas novas gerações, essa geração que é muito mais rápida, né? A tecnologia sempre avançando, a questão do bullying. É, eu digo assim, ó, é uma geração com grandes desafios, encantadora também, surpreendente, né? Que está aí. Mas ela precisa, ela precisa ser orientada, ela precisa ouvir, ela precisa que alguém a... Transmita para ela algumas informações. E aí cabe, eu acho que são espaços como este, são espaços nas escolas, na minha escola mesmo, vai estar acontecendo uma rodada de palestras sobre esse fato, né? Então, assim, são filmes que podem ser trabalhados, são vivências através do teatro, né? Vivências é sempre muito mais importante, né? Isso, a vivência, é uma interpretação de um texto, uma atividade assim, ó, que você sinta como, né? Se faz parte daquele mundo. Se colocar naquela realidade, né? Então, a partir daí, eu acredito. E enquanto educadora também, a nossa prática, né? Ela avança a partir do momento que tu, né? Se abre, né? Para essas questões todas, né? Profeta, tem duas questõezinhas aqui para fechar, bem rapidinhas até. Uma que seria bem importante, que é, como é que os pais, eles devem abordar essa questão? Na sua opinião. Em relação aos pais, né? Aos nossos queridos pais, eu gostaria de... São duas falas que eu faço. Primeiro momento, eu gostaria, assim, de colocar que eu percebo, em muitos casos, a falta de um acompanhamento, a falta de uma conversa, a falta de uma vivência com os filhos. Isso desencadeia em reações que, às vezes, numa citação, enfim, uma situação, né? Acaba criando-se, né? Esses constrangimentos, essas situações, né? É isso. Em outro momento, eu entendo que esses pais, os nossos pais, né? Também não sabem em muitas situações como trabalhar com isso, porque eles estão com uma carga horária de trabalho estúpida, toda uma realidade que cobra deles, porque não podemos esquecer que nós vivemos uma sociedade capitalista, neoliberal, que cobra de nós cada vez mais que nós sejamos muito bons, que nós tenhamos lucros, que nós sejamos belos, que nós sejamos... toda aquela questão do individualismo, tudo mais, e aí daqui um pouco você não tem tempo, você não tem tempo para sentar lá com o filho, até porque assim, daqui um pouco é o futebol, né? Tem o futebol, tem a novela, tem a programação, tem alguma coisa, e conversar com o filho, acaba, com os filhos, acaba, às vezes, não sendo possível. E aí, isso vai para um outro espaço, porque você conversa lá com um menino, uma menina, que desencadeia uma ação dessas, em muitos casos, você vai ver por quê. Em algum momento, alguma coisinha faltou. Profeta, e agora estamos com o nosso tempo estourado, mas enfim, mesmo com o nosso tempo estourado, assim, uma respostinha, assim, curtinha, mas ali do fundo, do que, resumindo todo nesse nosso bate-papo, o bullying, ele é a regição de uma história, ele atropela com a fase de um aluno, de uma pessoa, não só aluno, mas que sofreu com isso, e acaba silenciando uma vida? Com certeza, eu acredito que sim, eu até quero colocar, assim, que a gente também não citou muitos exemplos, para não ser indelicada, para não estar reforçando algumas situações, para aquela pessoa também que está ouvindo, de repente, não se sentir assim, enfim, eu entendo que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ler, nós precisamos saber e nós precisamos reagir perante situações, porque a vida sempre vai nos colocar diante de desafios e nós vamos precisar superá-los com sabedoria, com grandeza, e o bullying, ou seja, o que for, toda a conceituação que se der, agressividade, né, todo o que se dá a essa palavra, nós precisamos também ser bastante sábios para superá-los. Isso, até porque somos seres em constante evolução, não é mesmo? Então tá, prof, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, creio que esse assunto vai ter que ser uma coisa ainda muito mais abordada, porque ainda, hoje só foi uma palinha do que acontece, né? E pra você, telespectador, que tiver alguma experiência nesse tema e tiver alguma dúvida também, não se esqueça de mandar as suas perguntas para as nossas redes sociais, através do nosso Facebook, TV Câmara Erechim, pelo nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim, e também pelo nosso e-mail, que é tvcâmara arroba câmaraerechim ponto rs ponto gov ponto br. Agradeço a sua companhia, caro telespectador, e uma boa noite. Agradeço a sua companhia,